e tirem as crianças da sala vamos começar surrando um polaco e vamos lá o índia do rei já vai para o caixão esse aí vai para o caixão opa vou amassar esse aqui o opa e não chudei a Priscila a Priscila fazendo contorcionismo aqui é legal Você é chique, Priscila? Salve para salto, SP Salve, salve, salve Esse aqui é o jogado, acho que é importante Vou dificultar esse B5 O que eu estou usando para minha barba crescer? O DNA do meu pai e da minha mãe, só isso Quer crescer sua barba, tenha o DNA do meu pai ou da minha mãe Pronto, já é suficiente Capitia? Cheque superficial, né? Cheque sem fundo Opa! Já ia entregar a laçanha Talvez não tenha sido tão superficial Vamos preparar o E5 aqui Bem Vou jogar esse Depois esse Ele vai tomar lá Eu faço E5 e vamos para a glória E vamos para a glória E5 e a gente vai para o título Cavalo é 4 Cavalo é 4 E aí glória Vamos para a glória Agora a gente vai para a glória Cavalo é 4 ou D6? D6 parece bonito aqui Cavalo aqui D6 interferência Cavalo é 5 Cavalo toma É Está confuso, tem que admitir Acho que eu tinha bispo A5 ganhava Beleza 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 Belezura Qualidade a mais Duas, né? Na verdade Duas qualidades a mais Contra o cara aqui Entendedores entenderão Sexta-feira Nos cinemas Torre toma Torre toma Torre toma, né? Ai, não passa nada Aí torre F7 O cara vai ter 1kg de defesa Duas qualidades a mais Mas eu estou com 3 peões a menos O sujeito tomou esse peão Totalmente sem juízo Vamos ameaçar mates Dama F6 única Tomar esse É A vida não está fácil Mesmo com duas qualidades a mais Ele está me dando algum mate Que eu não estou vendo Provável, né? É, estou perdido aqui, galera Estou perdido Terere Esse bispo aqui é um filho da mãe Ô, velho Mestre Nacional da Polônia, hein? Safado Sem vergonha, hein? Tá, eu estou perdido Eu errei o arremate Talvez não era Daquela forma exata Que eu joguei Estou lutando Vou ser o peão Bem Estamos peleando aqui Ameacei aqui Não vai trocar Vai dar cheque, né? Porque é canalha Canalhas é um cheque Então, para esse rei aqui Só vou ficar Sofrendo Sofrendo com o Las Canalices Vou evitar aqui Expansões Marítimas Bem Acho que está tábulas agora O cara foi incompetente Eu acho Mas assim É aquele tábulas Que o cara daqui a pouco Pode perder, né? Não me espantaria dele Entregar a lasanha Espera Então, cheque E vamos esperar aqui Vamos ver como é que eu faço Um lance de espera É, rapaz Esse negócio não tá fácil aqui Uai, aí você foi muito burro, né? Seu capivara Você é capivara, rapaz Pronto Tá bom Tá perdido Mas eu contei com Incompetência alheia Tá bom Nossa, eu ia perder Para esse cara Pelo amor de Deus Eu errei o arremate Eu acho O que que eu fiz de errado? Eu acho que eu tinha Algum arremate Tomar aquele pião de A5 ali É Isso aqui não pode estar certo Mas nem a porrete Ah, já sei Joga esse Aí eu não joguei isso Por causa desse E agora eu tenho esse E se dama sai Por exemplo Para cá Duplex Sem varanda Ah, se bem que ele ainda tem esse Ainda, né? Ah, e daí? Eu tiro o rei Talvez até Para cá mesmo É Hum, era mais complicado Do que eu pensava É, tá bom Sei lá Obligado Previsão para a próxima live Do Carpov Esperar acabar a Copa do Mundo Aí eu vou Analisar Carpov Quando tiver Copa do Mundo Eu vou focar ali na Copa do Mundo Quando não estiver jogando, né? Ah, lamentava essa partida, velho Era para perder Pescapi, velho Opa! Cavalo F3, C5 Quem que é mesmo? É o... Esqueci o nome desse Desse rapaz É o... É esse aqui Alguém sabe? Alguém pode conferir É o Jung Acho que é o Jung, né? Não é? O Acriano Jung Eu acho que é ele Ele é Acriano Exclamação Meu Sistema Coloca aí Que você vai Você vai entender Qual a minha opinião Do Meu Sistema Jung está jogando Uma linha chatinha aqui Mas tudo bem Vale col bonde Agora estou a teчик Há, que você vai Poi E Entrago dependendo que ele fizeram até tomas pio o nosso o meu sistema uso link aí essa me dá um ligeiro apoio né Conseguirá o molosão tomar mate nessa Karocan com h4 rapaz estão muito louco né perderam o respeito pela Karocan Karocan é lendária rapaz Karocan é lendária e olhando explica o lance que você tem com foto de anime cara e sinceramente eu tenho mais que me preocupar nesse momento aí e foto de anime tem que preocupar aqui justamente para aí não levar mate né como o Romerito aí já disse essa tal de Karocan é aquela retranqueira o rapaz pessoal tá entendendo nada do jogo hein achei que vocês tinham melhorado nesse jogo então que fala bobagem hoje hein o cara que fala que a Karocan é retranqueira esse aí ele tem que acho que nem o meu sistema serve para comprar ele e tem que não sei começar algum livro aqui ensina a mover as peças eu achei que vocês tinham melhorado galera galera o leia do engano hein o leia do engano a galera tweet abaixou o preço aí a massa e a massa tweet bom então agora não tem mais desculpa para não virar e sabe né tem desculpa agora para não ser sub tem ou não tem já ia eu pendurar o meu nome é babanela 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 e meus camarada é agora eu vou ter que pensar aqui como que eu vou jogar essa posição para ganhar mim vamo molascos vamo quer vamo molala e o que tá apertando a caroquinha e ele está apertando a caroquinha o Jung não gosta que aperta a caroquinha não velho o cara que merece respeito o negócio de ficar apertando a caroquinha tá não e aos críticos da caroca surgiram fazer uma coisinha básica estude como que o Karpov virou campeão mundial jogando caroca estude as partidas do Anand do deixa eu só achar um lance aqui que agora agora é o momento que que a gente dá o golpe de Minerva cai a torre ou a dama é quem critica a caroca vai estudar Kasparov e Anand Karpov e Kalsen Molina leitão o que mais é o Felipe Filipe Odebes vai estudar Giovanni Vescovi vai estudar essa galera entendeu e aí vocês nós estudar em tudo isso vocês volta aqui vocês falam é molhas entendi eu entendi opa pera aí e patrocina esse Matias pera ele tem algum cheque ó caroca retranqueira aqui ó isso aqui é para você que chama caroca de retranqueira ó uma linha retranqueira dá esse tipo de mate como é ó velho converge ó ó tenho caroca da Macht às vezes às vezes cadê e cadê a caroca retraqueira ó quem patrocinei se mate Obrigado.